Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês uma maquiagem chique, sofisticada Porém, uma maquiagem clássica, muito fácil de fazer, já adianto Eu compartilhei uma foto e um vídeo lá no meu Instagram E vocês piraram pedindo passo a passo da maquiagem Então, aqui estou Vou mostrar pra vocês qual foi a make, ó Essa aqui Uhul, vou deixar a fotinha aqui Essa aqui, que é a mesma que eu estou usando no vídeo No caso, eu só mudei o batom Porque o grande tchan dessa maquiagem é o batom, entendeu? Então, bora começar a fazer esse passo a passo, esse tutorial Hoje eu estou com o cabelo diferente do vídeo e da foto Como vocês podem ver Fiz aqui esse penteado cara de rica Só que não, já falei, né? Que isso aqui é penteado da preguiça Eu não estava afim de pentear o cabelo E improvisei Então, talvez vai dar um outro visual, né? Comparado à foto e ao vídeo que eu postei lá no meu Instagram Mas, ainda assim, a proposta é ficar uma maquiagem clássica e sofisticada Então, já preparei minha pele Como vocês podem ver Usei Baby Blur da Vult Ah, fala nisso A maioria dos produtos que eu vou usar para preparar os olhos e a boca, né? O batom São produtos da Vult, tá? Então, fica a dica também Que é uma marca super em conta e tem ótimos produtos Então, já preparei a pele E eu só vou finalizar com vocês Aplicando o blush e o iluminador E aí, o primeiro passo Vamos começar a fazer os olhos Deixa eu dar um zoom aqui Vocês já gostam de zoom, que eu sei Já passei um corretivo No momento que eu estava fazendo a pele Então, aproveito aqui, ó Já venho com a esponjinha e passo o corretivo E agora, vou começar a dar início a esses olhos Como eu falei, gente, é muito fácil de fazer Não tem muito mistério, não Vou usar essa paleta da Vult Que é a paleta Poder Ela vem nessa latinha bem maravilhosa E aí, a primeira coisa que eu faço, ó É um esfumado Eu vou usar essa sombra aqui É um marrom claro, como vocês podem ver Comparado às outras tonalidades que eu uso, né? Porém, eu vou construir camadas com essa sombra E aí, como eu faço isso, ó Eu vou aplicando com o pincel de esfumar E logo depois eu vou esfumando Esfumando bem Se for preciso, ó Você aperta até um pouquinho assim o pincel Porque isso faz a sombra Depositar mais pigmento, ó Como se eu tivesse Dando vida, né? Essa sombra, assim Nesse movimento que eu faço Como eu falei, essa maquiagem é uma maquiagem clássica Ou seja, dá pra você usar em várias ocasiões Ela cai muito bem pra festa E você consegue mudar a proposta com a escolha do batom Vocês viram que eu postei uma foto lá no meu Instagram Quando eu tava usando apenas gloss E depois eu postei o vídeo onde eu estava com o batom Vinho super maravilhoso Que é o que eu vou finalizar aqui com vocês Mas deu pra ver, né? A diferença Tipo, como o batom, às vezes, ele transforma a maquiagem E eu, particularmente, gosto muito dessa proposta Porque eu consigo alternar, né? Consigo, vamos dizer Usar a mesma maquiagem pra vários momentos Várias ocasiões Ó, então fiz o esfumado, ó Estou aqui esfumando bastante Reparem, ó Que a sombra, ela já começa a pigmentar Mas aí é um trabalho, gente Tem que ter um pouquinho de paciência Um pouquinho só, sabe? Esfumar é paciência Dica Escolha sempre um pincel bem fofo pra esfumar Porque ele vai te ajudar a depositar a sombra E logo em seguida também já dá esse acabamento, né? De esfumado E agora A próxima sombra que eu vou usar também é dessa paleta Poder Que é esta sombra cintilante Que foi o grande toque nesses olhos Ó, então vem com essa sombra E aí Um ponto também importante, né? Pra dar destaque É que aqui no início Vou fazer como se fosse um recorte com essa sombra Como se fosse um cut crease Mas sem a marcação com corretivo E aí pra isso eu preciso de um pouquinho de paciência, entendeu? Porque eu vou vir aqui, ó E eu não quero que essa sombra Ela espalhe muito Só aqui no início, ó Esse foi o diferencial dessa maquiagem também Mas aqui no meio, ó Eu já posso aplicar Na minha pálpebra E trazer aqui, ó Pro meu canto externo Pra formar esse degradê de cores Mas lembrando de deixar aqui no início bem certinho Apliquei a sombra cintilante Já deu essa iluminada na pálpebra Agora eu volto com o pincel de esfumar E vou esfumar levemente, ó Aqui no meio Da minha pálpebra Só pra formar essa transição Entre uma sombra e outra Se possível você pode vir Com mais um pouquinho de sombra marrom, ó E aplico aqui Agora um outro detalhe também Que eu usei nessa maquiagem Foi um lápis marrom Na linha d'água Tô usando esse lápis da Vult Que é lápis para os olhos mesmo E aí eu apliquei, ó Aqui bem rente A raiz dos meus cílios Passando um pouquinho aqui Do lado de fora Vou usar um pincel de detalhe Pra poder reforçar Esse esfumado Que eu quero fazer aqui Abaixo Como se eu estivesse esfumando Esse lápis E esse mesmo lápis Eu aproveito e também vou passar aqui, ó Bem rente A raiz dos meus cílios Dos meus cílios superiores Eu esqueci desse detalhe E aí me esquecendo Porque no dia eu fiz esse passo a passo também Eu passei aqui bem rente A raiz dos meus cílios Já dá uma desenhada também no olhar Já dá uma desenhada também no olhar Não sei se vocês sabem Mas na maioria das vezes Quando eu me maquio A maquiagem Ela vem assim na hora Sabe Eu não bolo assim Não paro pra planejar E fazer exatamente a maquiagem Eu deixo fluir Então no dia eu fiz esse passo a passo aqui Que eu tô ensinando pra vocês Não sei também se vai sair exatamente igual, né? Mas me digam o que vocês acham da proposta Desse estilo de maquiagem Se você curte Já comenta aí embaixo Já deixa aquele like, tá bom? Porque ele é muito especial Porque assim Eu fico sabendo se vocês gostam De conferir passo a passo de make Como essa E agora Eu vou aplicar o cílios postiço Que não pode faltar, né? Ó Vou aplicar esses cílios aqui Que eu já usei várias vezes Vocês já me conhecem E já volto pra gente poder finalizar, tá bom? Vou pular essa etapa Já tem alguns vídeos aqui no canal Onde eu ensino como aplicar cílios postiço Eu vou deixar ele linkado aqui pra você Prontinho Apliquei os cílios Já dá outra proposta na maquiagem, gente Os cílios, sem dúvidas Faz total diferença Eu amo, né? Eu sou muito suspeita pra falar E agora Só pra finalizar os olhos Vou aplicar aqui a máscara de cílios Nos meus cílios inferiores E agora Antes de aplicar o batom Eu vou finalizar a pele junto com vocês Vou aplicar o blush Esse aqui, ó Da Vult Maravilhoso Gente Eu amo Essa tonalidade de blush Vocês já sabem, né? E esse da Vult Faz tempo Que eu não usava ele Sendo que eu ganhei os recebidos Maravilhoso E veio É na cor M104 Olha como ele é bonito Eu amo Esse tom mais alaranjado Vocês já sabem E cai super bem Pra pele negra Olha que bonito E agora Eu vou aplicar o iluminador Tint Também da Vult Ó Bem maravilhoso No dia também Utilizei ele É como se fosse Um gel Sabe? E aí eu fiz o seguinte Eu peguei assim Com o dedo E fui dando batidinhas De leve Pra poder espalhar Vale também voltar com o pincel Do blush Dar uma esfumada Iluminador nunca é demais, né? Minha gente E olha o efeito desse Muito bonito Gostei Porém Ele é uma outra proposta De textura Então você tem que saber aplicar ali Com equilíbrio Para não borrar a sua maquiagem toda Sabe? Esse aqui é na cor 3 É um dourado Bem bonito Bem maravilhoso E agora Pra finalizar a nossa maquiagem O grande tchan da maquiagem Vou aplicar o batom Que é esse batom aqui Bem maravilhoso Tá focando, meninas? Não tá focando? Olha, que é esse aqui Bem maravilhoso É um vinho Ele é na cor Magic Wine Wine ou Vine? Wine, Vine Como que é vinho em inglês? Peraí Pronúncia Cadê a teacher? Wine Wine Magic Wine Que é esse vinho Maravilhoso A luz de hoje não tá muito boa Não tá favorecendo Qual a minha beleza Quer dizer que ela está melhor Porque o tempo está nublado Bom, gente Então esse foi o tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Me contem o quanto vocês amam Um tutorial de maquiagem De 0 a 10 Comente aqui embaixo, tá bom? Que eu amo vir aqui produzir pra vocês Eu sempre tô batendo um papo lá no meu Instagram E semana passada eu comentei que Essa vibe de vir aqui Ensinar tutorial de maquiagem Eu amo Porém com esse momento que a gente tá vivendo De ter que ficar mais tempo dentro de casa Eu sei que não tá sendo permitido a gente ir pra festas E expor cada vez mais nesse nosso talento Que é aprender a se automaquiar E aí eu dei um tempo aqui no canal De vir reproduzir maquiagens Principalmente voltado à festa Assim como essa Mas é sempre bom pra gente poder se inspirar, né? Então aqui vocês têm uma inspiração atualizada Pra quando isso tudo passar Vocês poderem arrasar nas festas, tá bom? E é isso, ó Deixa o like Compartilha aí com a sua amiga E se você é nova aqui no canal Seja super bem-vinda Se inscreva aqui embaixo Pra gente poder ficar coladinha, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo